Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Decoração de Casa, o assunto é prateleiras sem mão francesa. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar aquele joinha para nos ajudar, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com a galera e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Vamos nessa? As prateleiras são peças muito utilizadas para decorar e organizar o ambiente, principalmente porque devido ao seu tamanho, elas ocupam pouco espaço e são peças versáteis e bem funcionais. E pensando nisso, a gente vai falar um pouquinho sobre prateleiras sem mão francesa, como utilizá-las, o que é isso e qual é a melhor forma para você decorar o ambiente com elas. Mas o que é mão francesa? Mão francesa, na verdade, é a parte que a gente usa para apoiar as prateleiras, aquele suporte comprado em loja que a gente utiliza para deixar a prateleira apoiada, como vocês estão vendo aí na imagem. As prateleiras sem mão francesa são peças mais práticas, mais funcionais e que dá até mesmo para você fazer em casa. Vocês podem utilizar as prateleiras sem mão francesa, por exemplo, para decorar alguma parte da sala. Ali, por exemplo, em cima do sofá, em algum cantinho, fica super legal. Geralmente é utilizado em madeira, mas vocês ainda podem optar por pintá-la. É super legal, deixa uma decoração bem rústica, mas se você quiser, pode compor uma decoração mais neutra, mais clássica e mais divertida. Vocês podem dispor, por exemplo, plantas, porta, retratos ou qualquer outro objeto que você quer deixar para decorar ou simplesmente para deixar organizado. Um lugar também muito legal de você dispor prateleiras, principalmente essa que é mais prática, mais baratinha e que você pode fazer sozinho em casa, é no seu quarto. O quarto é um lugar muito legal para se ter prateleiras e nichos. Geralmente tem um espaço mais reduzido, porque os apartamentos de hoje em dia são menores. Então é um espaço super legal para você utilizar como decoração ou até mesmo para organizar, por exemplo, seus livros, alguma coleção que vocês tenham, botar algumas plantinhas para decorar o ambiente. Fica super legal e charmoso, não é mesmo? Vocês também podem utilizar as prateleiras sem mão francesa na cozinha. Vocês podem, por exemplo, utilizar para organizar temperos, para colocar alguns potes ou até mesmo como espaço decorativo. Se você quer uma decoração inclusive mais clássica e mais amadeirada, fica super legal. Vocês podem dar um toque de cor e de vida, por exemplo, com plantinhas. E quem foi que disse que as prateleiras sem mão francesa não podem ser utilizadas, por exemplo, no banheiro? Na verdade, é um dos locais que são mais utilizados prateleiras, não é verdade? Pois ali vocês organizam produtinhos de limpeza, produtinhos de beleza ou até mesmo um espaço decorativo, como os vasinhos de plantas ou até mesmo simplesmente adereços decorativos. Fica super legal, vai ficar um charme. Sem contar que a prateleira sem mão francesa é bem prática, vai ocupar pouco espaço e ainda vai deixar o ambiente super legal. Um outro lugar que vai ficar incrível você utilizar da prateleira sem mão francesa, francesa, principalmente do jeito que você constrói ela, simplesmente na madeira, é na varanda. Ela fica super legal para você compor ali um jardizinho interno. Vai ficar charmoso, elegante, sem contar que vai dar um toque especial para o lugar. E em falar em praticidade e facilidade de fazer a prateleira sem a mão francesa, eu vou falar um pouquinho em como vocês podem construir a prateleira de vocês aí na casa de vocês. Na realidade é bem prático, vocês vão precisar apenas de duas madeiras do tamanho desejado para a prateleira, uma que fique na base e a outra que fique na parte de trás para segurar a peça. Bem como vão precisar de parafusos com e sem bucha, cola e selador de madeira. Não é necessário que você utilize uma madeira específica, às vezes a gente tem algum pedaço de madeira de alguma construção que ficou sem utilizar e tá aí uma boa ideia para você utilizar essa madeira. Você pode inclusive resolver pintar a madeira dando mais cor, colocando um toque mais rústico como um cimento queimado ou simplesmente deixá-la no material puro que também fica super legal como vocês estão vendo aí na imagem. Eu espero que esse vídeo tenha dado dicas de onde e como vocês utilizarem as prateleiras sem mão francesa, ter explicado um pouquinho o que é essa mão francesa e como vocês ainda podem fazer aí na casa de vocês. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!